Todo mundo quer morar num lugar limpo e organizado, porém nem todo mundo quer deixá-lo assim. E aí nós começamos a nos perguntar, por que não é isso que acontece no dia a dia? Por que isso é tão raridade de deixar o ambiente assim limpo e organizado? E eu acredito que isso acontece porque existem certos hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida que acabam virando inimigos da arrumação. Eles acabam virando grandes obstáculos para a gente deixar o ambiente do jeito que a gente gostaria, né? Realmente aquela casa, sabe, limpinha, organizada, gostosa, aconchegante. E olha só, só sabendo qual é o problema é que podemos agir sobre eles. E é por isso que nós vamos conversar hoje e entender quais são esses inimigos da arrumação, da organização da casa e também como fazer para contorná-los. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Ah, e deixa de passar uma coisa boa. Nesse mês de março, mês das mulheres, nós estamos lançando o cupom de desconto com 10% para quem tem interesse no curso sobre minimalismo, para utilizar o minimalismo nas mais diversas áreas da vida e conseguir finalmente ter uma vida mais leve. Se você tem interesse em obter o curso, eu vou deixar o cupom de desconto com 10% agora no mês de março, mês das mulheres. Vou deixar o cupom na descrição desse vídeo e também nos comentários. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre quais são os inimigos que atrapalham a arrumação, a organização da casa e como faremos para contorná-los, como faremos para que eles não atrapalhem mais. O primeiro é usar e não guardar. Isso acaba virando um hábito que nós pegamos, as pessoas em geral pegam e elas nem percebem. Então, isso é fato e eu percebo isso que acontece com muitas pessoas. Por exemplo, em vários trabalhos que eu já passei, eu sempre dava uma olhada na mesa das pessoas e ficava incomodado com uma mesa muito cheia, muito abarrotada de coisas, sabe? Coisas que nem se está usando naquele momento, nem precisando naquele momento, mas está tudo ali em cima, sabe? Aqueles calhamaços de papel, de livro, de revista. É tanta informação ali em cima que eu acho que eu, naquela mesa, ficaria totalmente perdido e minha produtividade iria cair muito. Eu acho que para o dono da mesa também isso acaba acontecendo. E olha só, se a mesa das pessoas são assim, imagina como é a casa. Provavelmente não vai ser muito diferente. Esse é um hábito que as pessoas pegam e têm que trabalhar para tirar. E a melhor solução para conseguir reverter isso é começar a entender que cada coisa deve ter o seu devido lugar. Então, se você tem um lugar certo para os livros, toda vez que você precisar do livro, você pega lá e depois de usar, você guarda lá de novo. E assim vai também na casa. Tudo tendo o seu devido lugar, fica mais fácil das pessoas entenderem que na hora de procurar está fácil, está ali no lugar onde devia estar. E depois de usar, também coloca ali porque facilita para si mesmo quanto para as outras pessoas da casa se houverem. É bem aquela máxima, né? Usou, guardou, sujou, limpou. E isso é uma questão de hábito. Então, a partir do momento que você estipula os lugares das coisas, começa-se a criar o hábito de quando precisa saber onde está e depois que usou, saber onde deve guardar. A segunda dica é quando tem muitas coisas. E isso é fato. Hoje em dia as casas têm muitas coisas. Porque nós temos muitas opções de compra. Vários fornecedores, várias mercadorias, vários produtos. Seja produtos para decoração, utensílios domésticos, eletrodomésticos. E aí a gente vai ficando louco com tudo aquilo. Todo mundo comprando, a gente entra na onda também. E quando vai ver, a casa tem muita coisa. Não sabe onde deixar mais as coisas. Tudo fica amontoado. Não consegue mais ter o lugar certo para cada coisa. Porque é muita coisa. Falta lugar. E por isso é importante, então, ter menos coisas. E nesse processo, para ter menos coisas, a gente utiliza o quê? O destralhe. O destralhe é a ferramenta utilizada pelos minimalistas para conseguir diminuir as coisas da casa. O destralhe inicial é aquela limpa geral. É um trabalho bastante extenso. Um trabalho bastante pesado. Eu, inclusive, no meu primeiro destralhe, gastei três meses fazendo um destralhe contínuo todo fim de semana. Porque durante a semana era complicado para mim, devido ao meu trabalho. Então, eu chegava já em casa cansado. E pegar um destralhe já depois de um dia inteiro de trabalho cansado, a gente acaba não destralhando direito. A gente não tem aquela força de vontade de pegar aquela coisa e falar assim, não, isso daqui tem que ser destralhado. A gente acaba, com falta de força de vontade, a gente acaba pegando e falando assim, não, isso fica, isso fica, isso fica, e aí no final ficou tudo. Então, tem que pegar ali com tempo, com dedicação. Por isso, eu escolhi fazer aos fins de semana, usava os fins de semana, no mínimo, três horas. Três horas no fim de semana para fazer o destralhe. Saiu muita coisa e, olha, eu fiquei assustado. Era muita coisa que tinha. Antes de me tornar minimalista, a minha casa, ela não era tão entulhada visualmente. Mas, é porque tinha muitos armários embutidos, sabe? E aí ficava tudo muito escondido. Mas, na hora que a gente ia tirando, meu Deus do céu, era muita coisa. Então, esse é um processo essencial para deixar a sua casa mais leve, mais organizada, mais limpa. Facilita muito a limpeza, porque quanto menos coisas você tiver, menos coisas você vai ter para dar manutenção, para limpar, para tirar poeira, para organizar, para arranjar lugar para guardar. Então, esse é um processo chave para manter a sua casa sempre limpa e organizada. Inclusive, eu tenho vários vídeos dando dicas de como fazer o destralhe da sua casa. Dá uma olhada ali na lista do canal, na lista de vídeos, que você vai encontrar muita coisa bacana, muitas dicas que podem ser bastante funcionais para você. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A terceira dica é saber lidar com a procrastinação. Todos temos a tendência de procrastinar. E é justamente por isso que eu estabeleci, quando eu falei para você, na hora de destralhar, estabeleci os fins de semana. Então, eu acordava já sábado, sabendo que era o dia do destralhe. Acordava já pensando no destralhe, já querendo fazer o destralhe. Acordava animado, estava com a energia, estava reenergizado. Isso é importante. Então, evite de você fazer o destralhe em momentos, a organização da sua casa, em momentos que você está com baixa energia. Procure fazer já naquele momento que você, sabe, tem energia. Tem pessoas que tem no começo da manhã, tem pessoas que tem mais para o final do dia, mas aproveite esse momento. E, claro, quando precisa fazer, não pense duas vezes. Vai e faça. Porque a procrastinação é uma coisa que todo mundo, hoje em dia, é o que mais faz. Nós temos muitas coisas que chamam a nossa atenção. Nós temos a tecnologia que é boa por um lado, mas também pode ser prejudicial por outro. O que acontece? Ela pode prender a nossa atenção através das redes sociais e tudo mais. E a gente fica ali, né, feito um zumbi, só consumindo os conteúdos das redes sociais e rolando a tela. Olha só, você pode fazer a organização da sua casa, a arrumação da sua casa, por exemplo, assistindo um vídeo do YouTube. Coloca ali na televisão, coloca ali no seu tablet, no seu computador, né, vai ouvindo e vai fazendo ali a sua organização, a sua limpeza. Eu faço assim e ajuda bastante. Acaba passando um tempo, assim, bem mais fácil e vira-se um tempo prazeroso. Um tempo que a gente organiza a casa e também ganha conhecimento através ali de um vídeo, alguma coisa desse tipo. E ainda, falando de procrastinação, você tem que entender o seguinte. É normal nós sermos super criativos na hora de criar desculpas. Então, toma cuidado com a criação de desculpas. É normal, né, você chegar e começar a ver tanta coisa pra arrumar e começar a falar Ah, eu vou deixar pra arrumar essas coisas depois. Eu tô muito cansado. Ou você para, olha e fala Nossa, tanta coisa. Eu tô atrasado. Não vai dar pra fazer isso agora. Ou até você falar Hum, bateu uma fome. Eu acho que vou fazer uma boquinha ali. Depois eu volto aqui pra arrumar. E acaba não voltando mais. E aí você pensa Ah, eu vou arrumar depois porque... Ah, eu nem sei porquê, mas eu vou arrumar depois. Então, toma muito cuidado com esse tipo de situação. É normal procrastinar, mas você tem que entender esse processo mental que acontece E combater e fazer o que tem que ser feito. Principalmente porque o que acontece Existem pequenas tarefas todos os dias que você pode fazer. Sabe, pequenas tarefas de até 3 minutinhos. Às vezes passar uma vassoura ali na casa Ou passar um pano Ou você passar aquela escovinha de limpeza ali no vaso, sabe Passar uma buchinha na pia do banheiro Então, pequenas atividades que você vai fazendo durante o dia, durante a semana Facilitam muito Porque se você deixar tudo pro fim de semana Ficar procrastinando E vai deixando acumular Aí fica difícil Aí vai ser aquela faxina pesada Que você vai pensar Poxa vida, por isso que eu não gosto de arrumar a casa Porque é muito difícil É muito pesado Justamente porque foi o acúmulo de diversas tarefas pequenas Se você não ficar pensando mais de uma vez Vai lá e faz E ir matando essas tarefinhas pequenas Você vai ver que A limpeza de fim de semana Vai ser bem mais simples Se tiver, né? A quarta dica é você parar de querer Ser um super homem Ou uma super mulher E dar conta de tudo sozinho Olha, é cômodo para as outras pessoas Se tem alguém que arruma e faz tudo sozinho ali E não fala nada Então, se você... Imagina só Você é uma pessoa que tem mais outra pessoa que mora com você E essa outra pessoa que mora com você faz tudo Mas não fala nada Não pede nada Arruma a casa Lava a louça Passa a vassoura Passa o pano Arruma o banheiro Limpa o banheiro Limpa a janela Arruma a cama Lava Lava a roupa Então Tá cômodo Você fica na sua Então você tem que entender que Se existem mais pessoas na casa Morando na casa Usufruindo E todas Com certeza querem uma casa limpa Organizada Por que não dividir tarefas? Os filhos poder ajudar Tirar lixo Botar lixo pra fora Lavar louça Sabe? Coisas simples Vai delegando Porque dessa forma Fica mais leve Né? Todo mundo começa a valorizar E quando todo mundo ajuda Todo mundo começa a entender que Tem que manter limpo Que tem que deixar organizado Se usou Deve guardar Se sujou Deve lavar Porque sabe que Se não depois fica ruim pra ele Que ele vai ter que lavar mais Esse tipo de processo Onde todos Compartilham É muito interessante Porque todos Conseguem ter a visão De o quão difícil Né? É arrumar uma casa Deixar uma casa organizada E vão dar mais valor E com certeza Vão ajudar A manter ali A limpeza E a organização A quinta dica É você saber lidar Com a sua ansiedade É normal Muitas vezes A gente ver um ambiente ali Desorganizado Muita coisa pra fazer E querer fazer tudo Querer resolver tudo Na hora Isso é comum Do ser humano Nós Sabe Queremos sempre tudo na hora Queremos resolver ali Queremos matar logo Aquele assunto Só que é fato que Isso acaba Estressando a gente Então a gente tem que Olhar aquilo Respirar fundo E usar a técnica Dividir para conquistar Então você vai fazer o seguinte Vai pegar pequenas partes E vai fazendo Sempre que tiver um tempinho Ah hoje eu tenho 15 minutos Faz o que dá pra fazer Em 15 minutos Amanhã eu tenho 30 minutos Faz o que dá pra fazer Em 30 minutos E vai fazendo Não deixa de fazer Esse é o grande problema Porque quando gera Essa ansiedade Além de gerar o estresse A pessoa tenta dar conta De tudo Não consegue Fica estressada E larga a mão Então acaba não conseguindo Conquistar aquele objetivo De ter uma casa Mais arrumada Mais organizada Mais limpa Vai dividindo Vai fazendo aos poucos É legal estipular Durante a semana Sabe Ah segunda-feira Eu vou fazer isso Terça-feira Eu vou fazer aquilo Quarta-feira Eu vou fazer outra coisa Vai fazendo assim Porque quando você estipula Pequenas Pequenos blocos De coisas pra fazer Durante a semana Você também acaba Ficando mais feliz Porque você vai ver Que está conseguindo Cumprir as suas metas E vai continuando Pra alcançar esse objetivo Isso é bem bacana E é como eu falei No começo do vídeo Sobre o destralho Meu primeiro destralho Se eu quisesse fazer tudo De uma única vez Eu ia ficar muito ansioso Eu ia ficar muito estressado E no final Com certeza Eu ia acabar largando mão Então logo de cara Eu vi que não ia dar conta E já bolei uma estratégia Falei assim Ah, eu vou fazer três horas Por fim de semana Às vezes eu fazia no sábado E no domingo Às vezes domingo Eu tinha algum compromisso Com família Coisa do tipo Então eu só fazia no sábado E eu fui fazendo Mas eu, sabe Eu foquei naquilo Eu dividi em blocos E fui fazendo Bloquinho por bloquinho Dessa forma Cada bloquinho que eu fazia Eu ficava mais feliz Estou no caminho Em direção ao meu objetivo Isso é importante Se você achou que este conteúdo Teve valor para você E pode ajudar alguém Que você conheça Compartilhe como demonstração De carinho Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau